A CIDADE NO BRASIL 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 Uma coisa interessante que a gente teve dessa instalação interativa que foi o desafio produzir tudo isso, envolver essas novas tecnologias é... essa empresa, Max Gaines ela nos ajudou no desenvolvimento do software foi uma parceria muito interessante porque eles aproveitaram essa linguagem dos games que eles desenvolvem e trouxeram isso nos ajuda a trazer surgiram outras ideias só que a gente não tem perna nem recurso para conseguir fazer tudo isso mas eu queria fazer o Memórias do Carbon no jogo para disponibilizar, por exemplo tipo Fazendinha no Facebook eu posso fazer um jogo com isso aí eu posso transformar essa essa instalação em outras... transportar essa ideia para outras mídias esse é o passo que a gente quer fazer e agora na nossa nova exibição são duas coisas que a gente aprendeu usar projetores é muito legal dar imagens grandes mas traz sérios problemas dentro da nossa... a instalação é montada dentro de um objeto que a gente constrói que é um inflável que a gente tem que a gente chamar simpaticamente de escuridão móvel o grande problema de você público fazer essas coisas tem que apagar a luz e onde é que eu faço isso? onde é que eu controlo luz? se eu quero levar essa coisa itinerante então eu vou levar a escuridão junto eu tenho escuridão nova para o inflável internamente eu tenho lá algo em torno de 40 metros quadrados onde dá para montar a instalação mas aí você monta projetor começa a ficar calor as pessoas entram entram e saem pessoas é fatal que queima uma lâmpada de projetor no dia você tem que ter projetor reserva então eu acabei com os projetores comprei televisões agora TVs você compra TVs de 55 polegadas quase que no preço de um projetor e TV não tem problema de luminosidade não tem problema de aquecimento e agora nós estamos fazendo um upgrade nessas imagens nós vamos fazer todas aquelas imagens em 3D então a empresa lá em Max está agora fazendo um upgrade as imagens elas vão ficar todas em 3D então aquela experiência de fazer a viagem espacial vai ser feita agora com óculos possibilitando essa viagem ser mais diversa então tem mais uma instalação que a gente fez chamada um novo tempo que a gente também discute a temática do tempo essa também a gente montou essa instalação não vou abordá-la aqui bem, um outro produto que a gente trabalha no LAB é a divulgação científica na forma de uma revista eletrônica que a gente chama de Clipciência essa revista começou dentro de um projeto antes do LAB a revista Clipciência é mais velha do LAB era um projeto que eu e o Ernesto tínhamos com a FAPERS que a gente colocou o viés também da divulgação científica dentro desse projeto e a gente começou com a Clipciência com ideias e fazer algumas matérias temáticas sobre determinados assuntos então a gente trabalha com alguns temas mais fechados por exemplo aí resíduos e reciclagem com turistas que escrevem trabalhamos com vídeos coisas desse tipo atualmente agora a gente começou a mudar um pouquinho o formato da revista a gente está trabalhando muito com vídeos dentro dela então nós temos um projeto a gente vai gravar com o pesquisador no seu laboratório uma conversa de 4 ou 5 minutos sobre o que ele está fazendo e a gente também intercala os vídeos então junto além da coisa que a gente trabalhava com os textos, com as entrevistas na forma escrita a gente também está trabalhando com vídeos das próprias pessoas relatando os seus trabalhos uma outra temática uma outra ferramenta que a gente usa é o nosso programa de rádio o Pai Ideias nós temos um programa de rádio na Rádio Fiscar toda terça-feira das 18h nós fazemos esse programa onde a gente faz uma espécie de um bate-papo entre... a gente fala assim parece uma mesa redonda de futebol a gente dá palpite sobre várias coisas é uma coisa bem descontraída acabado como sempre eu estou participando e mais uns da Amorras que é o astrônomo está participando as notícias acabam sendo claro, envolvendo mais física e astronomia e a gente vai falando toda semana o programa já está com 4 anos e é muito interessante porque a rádio embora transmita aí na FIC mais 95.3 o nosso maior público é o público da internet que escutam a rádio pela internet então junto com o programa de rádio a gente está trabalhando com as redes sociais o Facebook o Twitter ali ao mesmo tempo e é muito curioso que surgem perguntas via essas redes sociais e é o indivíduo que está escutando o nosso programa em Fortaleza outro no Rio Grande do Sul já teve até alguém em Macapá no Amapá no extremo norte do Brasil escutando o programa então o rádio ele tem uma outra dimensão quando ele está agora na internet então ele se transforma em um veículo muito interessante para você trabalhar assim aliás alguns estudos dizem o seguinte que como você no rádio você está não tem imagem você tem que fazer um exercício de imaginação para tentar entender e visualizar as coisas então por exemplo quem já ouviu partida de futebol pelo rádio sabe que parece que é outro jogo quando você põe o som do rádio e o som da TV e vê a imagem da TV ao mesmo tempo o narrador ele tem que te chamar a atenção te prender a atenção então ele tem que colocar emoção então o rádio pode fazer isso daí surgiu uma ideia que é o nosso projeto de rádio novela que é um é uma é uma é uma linguagem que no Brasil foi muito marcante na era de ouro do rádio a ideia da rádio novela depois ela virou as próprias novelas a TV que a gente tem a mesma mesma narrativa e daí surgiu vamos fazer uma rádio novela de divulgação científica e aí nós temos dois projetos um deles é universo entre nós e a ideia era recriar contar uma história envolvendo é alguns protagonistas bem o capítulo é muito longo ele tem quase dez doze minutos mas precisa ser uma ideia a ideia a verdade sim é perdão o universo entre nós ele é inspirado no livro do Galileu que tem o Sagredo Salviato e Simplice então nós reencarnamos os personagens tentando a matemática atual então por exemplo foi importante foi tudo escolhido assim a Ana Salviato era uma mulher justamente para valorizar a questão da mulher na ciência né o científico é sempre o o homem o o Pedro Sagredo ele é esse professor do ensino médio que quer trabalhar com ciências com os alunos ele procura se informar e o João Simplice é o dono da banca de jornal onde eles se encontram são amigos de infância é claro que no livro do Galileu né o Sagredo o Salviato é o Galileu que está expondo as ideias novas o Sagredo é o que faz o meio termo o Simplice representa o pensamento aristotélico nosso João Simplice ele não é tão aristotélico assim mas ele é aquela pessoa do senso comum que duvida das coisas então ele recebe na banca de jornal uma revista que está falando desse impacto do cometa e eles duvidam e aí ele se encontra com a Ana Salviati e aí você viu que eles já deram um chaveco da Ana Salviati os nossos roteiristas lá não resistiram à tentação de colocar um pouco de um triângulo amoroso entre os três personagens e aí ao longo dos 11 episódios nós fizemos 11 episódios tem situação que a Ana Salviati está passeando com o cachorrinho dela tem a situação que eles vão levar o sobrinho para ver no observatório o implícito da lua e várias temáticas vão surgindo assim a grande vantagem de fazer radionovela hoje, no rádio é que com o computador se produz qualquer ambiente sonoro vocês viram lá, tinha o detalhe do caixa as pessoas falando no fundo então você consegue dar aquela ambientação consegue trabalhar então fica uma ferramenta muito legal então esses 11 episódios aí nos deu uma certa experiência que nos permitiram tentar fazer mais uma pousadia que foi Verdades Inventadas Verdades Inventadas ele é baseado no proema da Clarice Lispector que fala sobre essa questão de você inventar algumas coisas inspirar algumas ideias o roteiro de Verdades Inventadas ganhou o prêmio o prêmio Roquete Pinto na área de radiodramaturgia que permitiu então que a gente avançasse principalmente do ponto de vista técnico nessa radionovela Verdades Inventadas nós fomos mais ousados fizemos 36 episódios de 10 minutos ou seja, uma produção muito maior aumentamos a complexidade da história Laura é uma garota que está no primeiro ano do ensino médio e tem um novo professor de literatura esse professor de literatura estimula os alunos a fazerem viagens imaginárias para poderem compreender algumas coisas nessa ideia das viagens imaginárias a Laura vai começar a pensar de uma maneira diferente esse professor de literatura marca muito a Laura e aí muitas situações fazem com que a Laura então tem essa viagem essa foi a ideia que a gente teve para criar um ambiente ficcional como é que eu vou fazer uma viagem no tempo sem ter alguma coisa extraordinária e a Laura, claro, tem um amiguinho dela o Marquinho que está sempre junto com ela tem a professora, tem a tia e por acaso a Ana Salviati é parente da Laura certo? então a gente faz uma espécie de um crossover entre as duas rádio-novelhas e a Laura fazendo essas viagens ela ficava muito interessada e ela contava essas histórias no blog o blog da Laura chama-se Viagens da Laura por de imprensa.com e o blog da Laura, claro, não existe e ela continuava contando as suas histórias no blog então a gente tem o que a gente chama de experiência de transmíder trabalhamos então com uma mídia começa na rádio mas a história continua na internet e quando a gente lançou essa rádio-novela deu uma repercussão muito interessante por causa da questão de que chamou a atenção a história da rádio-novela ela conseguiu ter uma dimensão maior e como os episódios também estavam disponibilizados no blog da Laura muitos professores começaram a pegar os atos porque novamente a abordagem é transdisciplinar e aí e aí e aí Obrigado.